E aí galera, a continuação a gente tem que localizar agora um guarda que tem o código de acesso Vamos pegar a câmera aqui Esse não tem Vamos eliminar primeiro esse daqui que está pertinho Eu liguei a máquina para poder chamar a atenção dele e quando ele chegar aqui perto a gente mata Tomar cuidado para os outros não te ver E escondido aqui a gente pode Pronto, já achamos o guarda com código de acesso Agora temos que chegar ali Beleza, ganhamos um ponto de habilidade, tem que matar o carinha ali Encomos, não temos nenhum, eles vão chamar ajuda Vamos recarregar a arma Eles estão todos lá em cima, mas tem um descendo aqui para baixo agora E vai aparecer ali Pronto, pegamos Já chamaram o reforço Vamos esperar o próximo vídeo Ou então vamos logo Eu não sei como a gente conseguiu matar o cara, quase morremos Mas vamos embora Ok, ainda tem gente por aqui Beleza, matamos todo mundo, agora é só chegar no ponto Beleza, chegamos aqui, agora é só hackear Mesmo esquema Tem que fazer converger os pontos azuis Para um que provavelmente vai estar fechado Vamos lá Vamos lá É isso aí Agora tem que hackear o laptop Agora tem que hackear o laptop Estamos transferindo o vírus E agora a gente tem que fugir do prédio O que não vai ser muito fácil Tem gente lá de baixo atirando, então vamos lá em baixo Ah, dá para fugir do prédio por aqui Beleza, vamos dar uma ré aqui antes que a polícia chegue Pronto, utilizamos um adiancão para poder despistar a polícia e assim fugir A adiancão não dura para sempre Só conseguimos despistar o rastreamento da polícia Vamos usar mais uma Quase que a bolinha verde pega Vamos lá, estamos enslaçando o rastreamento da polícia A mãe agora é fugir sem parar. Fuga bem sucedida e é isso aí galera, mais uma missão completa, até o próximo vídeo.